Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula para vocês. Essa aula é a continuação do nosso querido assunto da Lei 13.146 de 2015, que é a lei que consagra o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parte 2. Como disse para vocês, na nossa aula nós teremos quatro partes. A primeira parte já está gravada, já está disponível para vocês, agora é a parte 2. A parte 2 iremos abordar dos assuntos dos artigos número 10 até o artigo 52. Sem soma de dúvidas, sem dúvida nenhuma, essa aqui é a maior parte das quatro aulas. Por quê? Porque nós vamos trabalhar os direitos. Quais são os direitos que as pessoas com deficiência têm, que a legislação atribuiu esse direito a essas pessoas. Esse é o assunto, a pauta da aula de hoje. Então, olha aí a mementa da lei, Lei 13.146, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta lei é uma lei muito detalhada, é um estatuto muito detalhado, um estatuto grande, inclusive. Nós temos aqui a parte geral e nós temos a parte especial. A parte especial é mais o que? A parte processual. A parte processual é a parte específica referente à justiça. Vou falar dos crimes, inclusive. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais. Na próxima aula, vamos trabalhar da acessibilidade. E, finalmente, a parte especial, nós vamos falar o livro 2 todinho para a gente finalizar a parte especial. Quando a gente fala dos direitos fundamentais, você tem que começar a fazer esqueminhas. Esqueminhas. Então, essa aula vai falar dos direitos. São quantos direitos? Dez. Dez direitos. Cada direito, cada bloco, cada direito, ele definiu o quê? Um capítulo específico. Então, está aqui. São dez capítulos. Cada capítulo, nós vamos falar de uma série de direitos específicos, organizados. Então, olha aí. A gente percebe isso aí. O que eu percebo? Que é uma lei estritamente organizada. Ele organizou certinho. Título 2, dos direitos fundamentais. Cada capítulo corresponde a um bloco de direitos. Vamos lá. Leitura dos nossos direitos. Os direitos das pessoas com deficiência. Primeiro direito. O direito à vida. Claro que é o bem jurídico, mas o mais precioso bem jurídico existente é a vida. Então, o direito à vida é o primeiro bem. É o primeiro direito. Segundo direito. Direito à habilitação e à reabilitação. Habilitação do quê? Da sua condição física. E a reabilitação também. Então, ele vai estar o quê? Ele vai estar sempre tentando se reabilitar a sua condição física. Ok. Capítulo 3º, do direito à saúde. Quarto direito. Direito à educação. Quinto direito. Direito à moradia. Sexto direito. Direito ao trabalho. Já no direito ao trabalho, o legislador teve tanta preocupação que o quê? Dividiu o direito do trabalho em três sessões, em três partes. Primeiro, uma parte geral, que ele vai tratar da inclusão do trabalho de forma geral. A sessão número 2 vai falar da habilitação profissional e da reabilitação profissional. Essa habilitação e essa reabilitação é diversa do capítulo 2. Direito à habilitação e à reabilitação dele, da saúde. E a outra, a outra é mais específica. É do trabalho. Da habilitação e da reabilitação do trabalho. Sete, direito à assistência social. Oito, direito à previdência social. Nove, direito à cultura, esporte, turismo, lazer. E, finalmente, o direito número 10, que é o direito ao transporte e à mobilidade. A mobilidade, ele ir e vir, poder se locomover. Então, esses são os direitos fundamentais consagrados do artigo 10 até o artigo 52. Dois, bacana? Pronto. E agora? Eu sempre faço isso. Eu gosto de trazer o quê? Eu gosto de trazer uma geral para o aluno. Então, é muito importante que o aluno tenha o quê? Uma noção geral do assunto. Uma noção geral do assunto. Porque com uma noção geral do assunto, ele consegue depois ir o quê? Parte a parte mais específica. Parte a parte mais específica. Então, isso aqui é a parte geral. Agora, a gente vai trabalhar o que é o capítulo primeiro, que é o direito à vida. Vamos lá. Muito fácil. Apesar que é uma aula com muitos artigos, muito texto, mas não existe tanta complexidade aqui no entendimento. Quando a gente fala em direitos, ele é bastante claro. Então, a lei aí já é bastante clara em relação a isso. Então, fica fácil. Artigo 10. Vamos lá. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. É o direito à vida. Parágrafo único. Em situação de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Olha aí, uma situação de exceção. Então, tem uma situação de risco, uma situação de emergência ou de calamidade pública, a pessoa com deficiência é considerada vulnerável. Ou seja, ela vai ter uma proteção especial da administração, uma proteção especial do poder público. Então, ele é considerado o quê? Vulnerável. Inclusive, essa palavrinha aqui, considerada vulnerável, devia estar em negrito. Vamos ver se depois aqui, se eu não esquecer, eu vou marcar em negrito para que o seu material conste isso. Artigo 11. Vem comigo, né? Olha só. Nós estamos estudando o quê? O direito à vida. Nós já vimos que o artigo 10, ele toca o comando. Olha, o Estado deve garantir o quê? A dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Bacana. 11. Vem comigo. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica, a tratamento ou institucionalização forçada. Olha a coisa aí, direito à vida. Então, a pessoa com deficiência, ela não será obrigada a se submeter à intervenção cirúrgica. Ela faz se ela quiser. Essa é a regra geral. Vamos lá. Eu vou falar isso porque tem vários comandos na sequência em relação a esse assunto. De novo, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada. Olha, ela tem um direito de escolha quando fala que não poderá ser obrigada. Ela pode recusar, ok? É o direito dela. Quem garante isso? Estatuto da pessoa com deficiência a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Então, tem que ter o consentimento da pessoa. Esse é o comando do artigo 11. Vamos lá. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de cura alada poderá ser suprimido na forma da lei. Professor, vem comigo. Vamos lá. Para você entender esse parágrafo único, você vai ter que entender o que é a situação de cura alada, cura alada, cura alada, cura alada. Cura ala, cura ala, perdão, cura ala. O que é a situação de cura ala? Vamos lá. Cura ala. Eu tenho um texto aqui que eu já separei para vocês para facilitar o nosso entendimento. É o seguinte. A cura ala, que se estabelece por decisão judicial, é uma medida de aprovação. de amparo à pessoa que não tenha condições de reger os atos de sua própria vida civil. Então, o que é a situação de curatela? Então, a pessoa com deficiência, vamos colocar uma deficiência mental, por exemplo, ela não tem condições de discernir e de adotar, de exercer os atos da sua vida civil. Por quê? Porque ela tem uma deficiência mental. Sabendo disso, o Poder Judiciário fala, olha, então eu vou nomear uma pessoa para ser responsável por você. Então, essa pessoa com deficiência, ela passa a estar o quê? Em situação de curatela. Então, o que acontece? Se a pessoa não pode tomar decisão, se você coloca lá o artigo 11, ela não pode tomar decisão. A pessoa com deficiência, então, a pessoa que está nomeada em nome dela poderá tomar decisão por causa da situação da curatela. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprimido na forma da lei. A lei poderá ser suprimido. E essa forma da lei é essa lei que a gente vai falar já nos próximos artigos aí. Vamos lá. Artigo 12. Artigo 12. Ainda na situação de curatela. O consentimento prévio, livre, esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Então, a pessoa lá, computadora de deficiência, ela tem que ter o seu consentimento. Aí, o seguinte, professor concurseiro, esse consentimento, ele não é simples. O legislador fez questão de atribuir qualidades a esse consentimento. Então, o consentimento tem que ser prévio, ou seja, antes, livre e esclarecido da pessoa com deficiência. Então, essa aí é a regra geral. É claro, se a pessoa com deficiência tiver condições aí, se tiver condições aí de discernir e tomar essa decisão. Agora, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada a participação no maior grau possível para a obtenção do consentimento. Então, mesmo que a pessoa esteja lá em uma situação de curatela, ela deve ser ouvida aí, até você ter aí o maior grau de compreensão dessa pessoa para ela ser hospitalizada. Cara, o legislador aqui, nesse estatuto, ele foi bem detalhado, bem detalhista, né? Cara, é muita coisa aqui que a gente vai estudar. Então, observa, eu que já estou acostumado aí já há um bom tempo trabalhar com legislações, legislações específicas, né? Eu digo para vocês que aqui ele aprofundou, tá? Ele foi um cara, ele aprofundou bastante em relação a isso, né? Vamos lá, parágrafo segundo, tá? A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional. Ou seja, né? O que que acontece, né? A pessoa, portadora de deficiência, né? Ela vai ter o quê? Ela poderá ser objeto de uma pesquisa científica. Primeira coisa que você tem que saber, a pessoa com deficiência, ela não é normalmente submetida à pesquisa científica. Ela somente poderá ser submetida à pesquisa científica, atenção, em situação excepcional. Excepcional. A regra já diz isso. Claro, vai ter que ter o consentimento dela para a pesquisa científica, mas a lei diz para preservar a pessoa com deficiência. Você vai para a pesquisa, mas é o quê? Excepcionalidade. Aí eu pergunto para você, o que que o legislador, o que que a lei pensa no ponto da excepcionalidade? Está aqui. Não é excepcional, não é regra geral. É excepcional. Em quais termos? Apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência. E desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Então é o seguinte, pessoa com deficiência pode ser objeto de pesquisa científica? Pode. Mas de caráter excepcional. Assim que é cobrado na prova. Você tem que fazer a combinação dos dispositivos. E o que que é o caráter excepcional? Quando ela é submetida em caráter excepcional à pesquisa científica e o objeto dessa pesquisa preste muita atenção está somente nessas hipóteses que podem ser submetidas à pesquisa científica. Houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência. Então está aí para você. E desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Então essa aqui é a situação muito importante aqui. Então pode ser submetida? Pode. Mas dentro desses termos. O último artigo do direito à vida. Do direito à vida. Vamos lá. A pessoa com deficiência somente será atendida sem o seu consentimento. Olha só. Então regra geral e absoluta é o seguinte. Vamos lá. Ela só pode ser atendida para o procedimento cirúrgico hospitalizado com o seu prévio consentimento. Se ela não está em condições de ser ouvida tem que ouvir o quê? O seu curador. E claro que tem que dar abertura no máximo grau possível para que a própria pessoa se manifeste sobre o assunto. Agora, vamos imaginar. Cara, o cara sofreu um acidente. Ele está ali, morre ou não morre. Ele não tem condições de decidir dar o autorizo do consentimento livre prévio, esclarecido. Não tem condições de fazer esse consentimento. E ele não tem nenhum tutor, nenhum curador. E agora, professor? Agora o seguinte. Vem lá. Em casos de risco de morte e de emergência em saúde. Olha só. Somente em casos de risco de morte e de emergência em saúde. resguardado o seu superior interesse e adotado a salvaguardas legais cabíveis. Então, neste caso, em risco iminente de morte e emergência de saúde, poderá ser atendido sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido. Então, essa aí é a regra. Claro, isso aí é normal. Isso aí é normal. Isso aqui é o quê? Para preservar a sua vida, seu maior bem jurídico. E aí, professor? Cara, tranquilo. De boa. Muito de boa. Pronto. Primeiro, direito pago. Vamos para o segundo direito. Que é o direito à habilitação e à reabilitação. Se a pessoa é portadora de deficiência, significa dizer que ela tem o quê? Ela tem uma deficiência de longo prazo. Nós vimos isso na aula parte 1, longo prazo. Mas e aí, professor? Existem alguns casos que é possível você reabilitar a pessoa, essa deficiência, ou você reduzir bastante os efeitos dessa deficiência. Então, isso é a reabilitação, a habilitação e a reabilitação. O processo de habilitação, habilitação e reabilitação, é um direito da pessoa com deficiência. Ponto. Bingo, né? Então, está garantido, né? Vamos lá. O processo de habilitação e reabilitação. Agora, vamos falar sobre esse processo de habilitação e de reabilitação. O que envolve esse processo de habilitação e reabilitação? Está aqui. O parágrafo único, ele é claro em relação a isso. Inclusive, o parágrafo único aqui, eu deixei todo ele negrito, sombreado e entálico para dar o destaque necessário a essa informação. Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, tem o objetivo de desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, altitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e a sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, isso que é o processo de habilitação e reabilitação. Vamos ler de novo, né? Vamos lá. Isso aqui é importante, né? Não podemos ter preguiça, cara. Concurso público passa aquele que consegue fixar mais conteúdo. O que é o processo de habilitação e reabilitação? Tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, né? O objetivo que está por detrás disso é muito simples, né? Nós queremos o quê? Que as pessoas com deficiência sejam incluídas na sociedade de forma igualitária, que ela possa se desenvolver, possa ter uma profissão, que ela possa ter aí, tá certo? Os seus dons aí, os seus talentos desenvolvidos para contribuir com a sociedade, né? Dentro do direito de habilitação e reabilitação, o artigo 15, décimo quinto, né? 15. O processo mencionado no artigo 14, que é o qual que é o processo? De habilitação e reabilitação. Desta lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades. Multidisciplinar, várias disciplinas, né? Habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes. Agora, qual que é o trabalho do artigo 15, né? Dentro desse trabalho de habilitação e reabilitação, ele vai traçar para a administração pública o quê? Algumas diretrizes para desenvolver todo esse trabalho de habilitação e reabilitação. Primeiro, diagnóstico e intervenção precoce. Olha aí, intervenção precoce, aquele o quê? Aquele tratamento precoce, não esperar o quê? A doença se desenvolver para poder tratar. Dois, adoção de medidas para compensar a perda ou limitação funcional buscando desenvolvimento de aptidões. Então, adoção de medidas para compensar. Se você tem determinada deficiência na locomoção, você vai ter que compensar isso em outra coisa. Isso que significa atuação permanente integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Olha só, atuação permanente integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência. Quatro, oferta de rede de serviços articulados. oferta de rede de serviços articulados com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender as necessidades específicas das pessoas com deficiência. Quinto, prestação de serviço próximo ao domicílio da pessoa com deficiência inclusive na zona rural respeitadas a organização das redes de atenção à saúde, RAIS, nos territórios locais e nas normas do Sistema Único de Saúde SOJ. Então, essas aqui são o quê? São as diretrizes para a reabilitação. Artigo 16. Isso, já passou aqui. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência são garantidos. Nos programas e serviços de habilitação. Então, o que significa isso? significa que a administração pública deverá, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, elaborar programas específicos de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. E agora, qual é o trabalho desse artigo? Esse artigo 16. O trabalho do artigo 16 nada mais era em falar o seguinte, olha, a administração pública, você tem obrigação de instituir esses programas, só que você deverá garantir os seguintes tópicos. Primeiro, organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência. De cada pessoa, então é nada padronizado. Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. Acessibilidade, o que é isso? Você ter acesso. O cara é cadeirante, a cadeira tem que ter, tem que ser porta de 90 centímetros, salvo engano, 90 centímetros. O que acontece? A porta é de 60 centímetros, o cara não vai passar. Então, você tem que garantir o que? Acessibilidade. Tecnologia assistida, nós vimos lá atrás, tecnologia de reabilitação, reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico-profissional de acordo com a especificidade de cada pessoa com deficiência. Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Então, essas aqui são as garantias dos programas e serviços de habilitação e reabilitação do governo. Último inciso, aliás, último artigo, artigo 17. Nós estamos estudando o que nesse artigo? Qual que é o capítulo? Capítulo 2, que é o direito à habilitação e à reabilitação. Nós vimos aqui que teremos programas específicos para isso e tudo mais. Os serviços do SUS e do SUAS, que é a rede de assistência social, deverão promover ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas disponíveis com a finalidade de propiciar sua plena participação social. Parágrafo único. Os serviços que tratam o capítulo deste artigo podem fornecer informações e orientações nas áreas de saúde, educação, cultura, de esporte, de lazer, de transporte, de previdência social, de assistência social, de habilitação, de trabalho, de empreendedorismo, de acesso ao crédito, de promoção, proteção e defesa dos direitos e nas demais áreas que possibilitem à pessoa com deficiência de acesso à cidadania. Então, é o seguinte, o que está falando aqui? Que o SUS e o SUAS deverão promover o quê? Informações e orientações. Então, essas informações e orientações deverão também atender todos esses tipos de serviços públicos que nós temos que o Estado brasileiro oferta também. Pronto. Então, o item 2, o capítulo 2, que é o direito à habilitação e reabilitação, está pago. Terceiro direito. Direito, à saúde. Com certeza, direito à saúde. Inclusive, o direito à saúde e o direito à educação serão os capítulos maiores. Se ele tem uma deficiência, significa dizer o quê? Que ele tem um problema de saúde. Com certeza, o organismo dele, ele não está nas suas faculdades plenas e normais. Então, tem alguma coisa. Então, claro que esse tópico de saúde aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser mais detalhado. É um dos mais importantes em relação à pessoa com deficiência. É o tópico direito à saúde. Artigo 18. Vem comigo. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Ah, professor, como que o governo, como que a administração pública irá garantir o direito à saúde? Através o quê? Da rede do SUS. Olha o SUS aí, né? Parabéns primeiro. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde e a ela destinadas. Olha só. É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde e a ela destinadas. Professor, como que a administração pública vem garantir esse dispositivo da lei? muito simples. E aí eu falo com uma experiência de gestor público, eu falo para vocês o seguinte, como é que é isso aí? Isso aí funciona da seguinte forma. Isso aí funciona da seguinte forma. Garantindo assento nos conselhos específicos. Então, lá nos conselhos, tem um conselho específico que trata o quê? Das políticas de inclusão social das pessoas com deficiência. Então, ali, com certeza, vão dar assento a associações de proteção dessas pessoas. Então, ela faz o quê? Ela assegura. Cara, isso aqui é muito importante, cara. Isso aqui cai em provas. Olha, eu sou concurcheiro profissional. Eu já vejo, é assegurada a participação de pessoas com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. É claro que ela vai participar das políticas públicas a ela destinadas, não dos outros. É diferente. Dois, é assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas que regularmente darão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, especialmente em serviços de habilitação e reabilitação, deve ser garantida a capacitação inicial ou continuada. Professor, qual que é a preocupação do legislador nesse item? É muito simples. A preocupação do legislador nesse item é garantir que as pessoas recebam assistência à saúde, tanto habilitação e reabilitação de pessoas preparadas. Não é qualquer um que vai prestar esse tipo de assistência. Então, ele tem que fazer o quê? Tem que ter uma capacitação inicial e tem que ter uma capacitação continuada. Parágrafo 4º. As ações e os serviços de saúde pública destinadas à pessoa com deficiência devem assegurar. Olha aí, devem assegurar. Então, aqui, são atribuições necessárias. Primeiro, diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Atenção, intervenção precoce, aparece muito isso, ou seja, ele não quer esperar o legislador que a doença evolua para ser tratada. Então, ele quer precoce, antes, ele quer prevenção. Vamos lá, diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe multidisciplinar. Dois, serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e da qualidade de vida. Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e intervenção. campanhas de vacinação, atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais. Ah, professor, então eu sou membro da família, eu tenho direito a tratamento psicológico? Sim. Quem garante isso? Quem garante isso é a lei 13.146, 2005. Seis, respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência. Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Ah, então a pessoa com deficiência, portador de deficiência, tem direito à fertilização assistida? Tem. Claro que tem, está aí, inciso número 7 do parágrafo 4º. Então tem direito sim. Isso aqui são direitos que devem assegurar, devem assegurar. Oito. Informação adequada e acessível, informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e seus familiares sobre a sua condição de saúde. Serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais. Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS em todos os níveis de atenção no atendimento da pessoa com deficiência, bem como a orientação a seus atendentes pessoais. Nove. Oferta de ortoses, prótoses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais conforme as normas vigentes no Ministério da Saúde. Ou seja, pelo que está escrito aqui, resumindo para vocês, o legislador quis garantir às pessoas portadoras com deficiência toda a assistência à saúde necessária que ela precise. Então está aí para vocês. Essa aí é a intenção. Muitas coisas. Ok. Parágrafo número quinto. Olha só, presta atenção aqui. Professor, sem ler o parágrafo quinto, todos esses direitos, todas essas garantias que eu acabei de ler para vocês, deverão ser garantidas através de quem? Do SUS. Beleza. Eu pergunto para vocês, a rede privada é obrigada a atender todos esses requisitos que eu acabei de passar para vocês? a rede privada. E, professor, a rede privada depende. Depende do quê? Depende se a rede privada está recebendo recursos públicos. Se a rede privada recebe recursos públicos, ela tem obrigação também de atender todos esses 11 requisitos aqui do parágrafo quarto do artigo 18. Olha só, parágrafo quinto. As diretrizes deste artigo aplicam-se também as instituições privadas, atenção, que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para a sua manutenção. Então, como é que fica o atendimento das pessoas com deficientes na rede privada? Deficientes físicas, deficientes na rede privada? Primeiro, se recebem recursos públicos para isso, e, segundo, se elas contribuem com o SUS de forma complementar. Então, neste caso, deverá atender todos esses requisitos. Vamos lá. Artigo 19, falando de direito à saúde. Gente, direito à saúde e direito à educação são os maiores direitos, claro. É por quê? Porque direito à saúde, o cara já tem uma deficiência de longo prazo. Muitas das vezes, para sempre. Para sempre. E aí, professor? Aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito. O que acontece daí? Aí o cara vai precisar realmente da saúde. Vamos lá. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de. Então, olha só que coisa interessante. Então, o SUS aqui tem a obrigação de desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências. causas evitáveis. Então, tem que ser preventivo, tem que evitar que aumente o número de pessoas com deficiência. Inclusive, por meio de. Aqui vão ser ações bem específicas e muito interessantes. Acompanhamento da gravidez, do parto e do puepério com garantia de parto humanizado e seguro. Olha aí, a gestação. promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis. Vigilância alimentar e nutracional. Prevenção, cuidado integral dos agravos relacionados, alimentação e a nutrição da mulher e da criança. Aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal. Identificação e controle da gestante de alto risco. Identificação e controle da gestante de alto risco. Então, nós temos aí as competências do SUS. Muito bom esse cara aqui. Bacana a gente entender aqui? Então, o SUS, ele tem o quê? Ele tem que se preocupar. E eu chamo esse artigo 19 aqui das grávidas, das gestantes. Olha, acompanhamento da gravidez. Por quê? Porque na gravidez pode ter uma complicação que ela podia ser evitada e pronto, você já condenou a vida de uma pessoa para o resto da vida. Artigo 20. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Olha só, então, os planos de saúde são obrigados a garantir sem custo adicional, sem nada, no mínimo, todos os serviços dos demais clientes. Não é só porque ela tem uma condição diferente que ela não vai receber o serviço. Artigo 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência, no local de residência, será prestado atendimento fora de democílio para os fins de diagnóstico e tratamento garantidos ou transporte, acomodação e a pessoa com deficiência e seu acompanhante. Muito legal, não é, cara? Olha só. Quando esgotados os meios de atenção à saúde à pessoa com deficiência no local da sua residência. Então, ela está em uma cidade do interior, por exemplo, recebendo lá. O que acontece? Ali, o aparelho público de saúde e privado também não tem condições de atender essa pessoa com deficiência. Então, o artigo 21 da lei sabiamente vai garantir para ele um grande direito da saúde. Então, o que vai acontecer? Vai garantir que ele seja atendido em outro centro com todas as despesas pagas. Isso que está escrito aqui. Será prestado atendimento fora do domicílio, ou seja, fora do local que ele reside para fins de diagnóstico. Então, ele pode ir lá fazer um diagnóstico, um exame, tratamento, garantidos ou transporte e acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Olha aí, né? Então, ele vai sair do seu município, ele vai para outro município, o SUS irá costear o seu transporte, acomodação e, além disso, também, claro, do seu acompanhante. Então, isso aí é o SUS. Então, o artigo 21 é um grande direito para as pessoas portadoras de deficiência. Artigo 22. A pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou atendente pessoal. Professor, o que é isso? Nós vimos lá na primeira parte da aula. Acompanhante ou atendente pessoal, acompanhante que está acompanhando. É claro que o atendente pessoal pode ser o acompanhante, nós vimos isso. Então, ele tem o direito quando ela é internada, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a permanência em tempo integral. Então, ele vai ter que atender lá o acompanhante em tempo integral. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa com o deficiente, cabe ao profissional da saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escritor. Professor, o que diz o parágrafo primeiro? É uma exceção. É Brasil velho, sempre com as exceções, o jeitinho. O capte do artigo 22 falou o seguinte, em caso de internação a pessoa tem direito ao acompanhante ou atendente pessoal. Beleza. Está lá, é um direito. Isso de forma integral. Condições adequadas para a permanência em tempo integral. Aí ele pode parar o primeiro. Olha, para aí. Infelizmente, aqui nós não temos condições de acomodar de receber o acompanhante ou atendente pessoal. Ela falou, beleza, mas você vai ter o que? Justificar por escrito. Justificá-la por escrito pode estar na sua prova. Parágrafo segundo. Na hipótese de ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo primeiro deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência da acompanhante ou atendente pessoal. Então, o que acontece? Ocorreu, aquilo ali, para evitar que isso ocorra várias vezes, aí ele fala que a instituição de saúde deve adotar providências para superar esse não atendimento de direito ao acompanhante ou atendente pessoal. artigo 23. Vamos lá. São vedadas todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão de sua condição. Então, está aí. Então, o Brasil, cara, se você ler toda a... Eu conheço um pouquinho das leis do Brasil. O Brasil é um país que combate a discriminação de todas as suas formas. Então, quem está falando ali? Para o plano de saúde. Cara, o plano de saúde, você não vai poder discriminar os seus clientes lá, os seus usuários do plano de saúde só porque são deficientes. Inclusive, o seguinte, você está proibido, aí está até destacado aqui, de cobrar valores diferenciados para isso. Então, está aí um limite para... um limite muito importante aqui, para quem? Um limite muito importante para os operadores de plano de saúde. Artigo 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistida e de todas as formas de comunicação previstas, inciso 5 do artigo 3º. O que é o inciso 5? é fala da comunicação lá. Toda a forma de interação dos cidadãos e abrange opções de línguas e libras, visualização de textos, embrile, sistema de sinalização e assim por diante. Então, é o seguinte, ele tem que receber todas as informações, tanto em público quanto privado, tem que ter acesso às informações e tem que ter tecnologia assistida, tem que ter sinalização horizontal no solo, entendeu? Tem que ter todas as, todas, todos os sistemas de acessibilidade possíveis e imagináveis aí que a lei, que a lei traz, né? Artigo 25, vamos lá. Os espaços dos serviços de saúde, tanto público quanto privado, devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência em conformidade com a legislação em vigor. Ou seja, nós temos uma legislação em vigor, que é uma legislação federal e depois tem estadual e municipal, que ela trata de acessibilidade. Então, é o seguinte, todos os espaços de saúde, aí é obrigação para a unidade de saúde. Mediante a remoção de barreiras, então não pode ter barreiras, barreiras é um obstáculo, por meio de projetos arquitetônico de ambientação de interior e de comunicação que atendam às especificidades das pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. Ou seja, o artigo 25, ele está obrigando o quê? Ele está obrigando o quê? Ele está obrigando que as unidades de saúde adequem todas as suas estruturas para receber as pessoas com deficiência. essa é uma obrigação. Todas, portas mais largas, não é isso? Tem que ter toda a sinalização horizontal, guias, braile, sinalização, tudo, todas as normas de acessibilidade. Artigo 26, que é o último artigo da saúde. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelo serviço de saúde público e privados à autoridade policial e ao Ministério Público além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Então, parou. O que acontece? Nós estamos falando direito à saúde. É claro que a saúde tem várias unidades de saúde, PSF, tem UPA, tem policlínicas, tem hospitais, enfim, tem vários centros de referência, são todos o quê? São unidades de saúde. Beleza, são unidades de saúde. Se um médico, por exemplo, atende uma pessoa portadora com deficiência e essa pessoa com deficiência tem algum indício de violência, suspeita ou confirmação, suspeita ou confirmação de violência praticada, ele tem a obrigação compulsória de que? De notificar a polícia, o Ministério Público e o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Se ele não o fizer... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banra e Sum 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso, só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital? Papo reto para vocês, o investimento apenas 10 parcelinhas de 200 reais, é isso mesmo, 10 parcelinhas de 200 reais, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach, o que é o personal coach? É o estudo em regime de metas, ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá, com cursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.